Inovação é algo que está no DNA da Braskem desde a nossa criação. A Braskem está fazendo 20 anos nesse mês e a gente vem inovando desde que a gente foi criado, faz parte do nosso statement. E ninguém faz inovação sozinho, né? Então a gente sempre praticou a cocriação, o desenvolvimento conjunto, parcerias, projetos e tudo mais, porque não tem outra... Seja com clientes transformadores, seja com academia, seja com consultorias, enfim, fabricantes de máquinas, todos os elos da cadeia de valor do setor de transformação, da cadeia plástica e da cadeia química. E aí como é que a gente traz isso para o ambiente digital? Eu estava comentando ali da nossa feira virtual e ali a gente teve, a gente tem uma equipe de especialistas técnicos, nossos engenheiros de aplicação, nossa área de technical service, e a gente trouxe esse pessoal para fazer algumas palestras ali ao vivo, onde os clientes poderiam também interagir, fazer perguntas, trazer provocações e tudo mais nesse ambiente virtual. E aí, de novo, a gente atinge um público, uma abrangência, inclusive geográfica, que seria impossível fazer num ambiente físico ou num evento presencial, né? E o Bruno falou muito ali do cliente, ele quer ser atendido na hora que ele quiser, né? Ele quer poder acessar o fornecedor, a empresa, na hora que lhe for mais conveniente, né? Então, esse conceito de omnichannel é algo que a gente também já vem investindo bastante. A gente tem uma plataforma ali que se chama Edge, onde o cliente mesmo acessa, ele faz um autosserviço, ele vai ali e coloca o pedido dele de grade, o produto que ele quer que entregue em tal data, ele já sabe as condições comerciais, e através dessa plataforma ele vai poder acompanhar qual é a restabilidade dessa carga, desse pedido, acompanhar ali também como é que está o histórico ali de faturas em aberto, questões financeiras, baixar a documentação, o laudo de qualidade, uma série de informações que são importantes ali para essa transação. E isso ele pode fazer na hora do almoço, de manhã, à noite, a hora que lhe for mais conveniente acessar, colocar esse pedido, independente de horário comercial, de falar com o nosso customer service, ou falar com o nosso gerente comercial que atende ali o cliente. Então, assim, a gente está colocando muita energia também em ter esses canais, múltiplos canais. Ele pode mandar o pedido por e-mail, mas ele pode entrar na plataforma e colocar o pedido. Ele vai receber um e-mail do status do pedido, mas se ele entrar na plataforma, ele também vê o status do pedido. Então, cabe a ele escolher o momento e o canal que ele quer utilizar. Eu acho que isso a gente vem colocando muita energia nisso também, e está muito conectado com o que a gente vem falando. E aí Obrigado.